Lógico, não foi perfeito, teve momentos ali que o time caiu de rendimento, mas no geral o time foi bem. Cara Alexandre dos Santos Lessa, qual seria a avaliação de momento do Michael? Tem chamado a atenção, parece confiante, ele pode render mais na sua opinião. Cara, se você vem aqui sempre, cara, nas minhas lives, você sabe que não foram poucas vezes aqui que eu defendi o Michael e a galera pedia para dar, manda embora, eu falava, cara, não tem jeito, ele não vale os 7 milhões e meio, continuou achando, foi muito caro, mas é um jogador que pode ser útil, ele é muito dedicado. Está sendo premiado, ele teve muitas oportunidades com o Rogério Senna, até com o Maurício no começo do campeonato, se apresentou antes e ele vem melhorando pouco a pouco, ele vem conseguindo render, cada vez mais marcando, se dedicando muito e hoje ele entrou muito bem, conseguiu fazer, inclusive participar diretamente do segundo gol do Flamengo, que foi um gol extremamente importante, depois ele fez uma atrapalhada, vocês vão lembrar, deu uma bicuda para o Otaba sozinho e jogou a bola dentro da área do Flamengo, e ali quase que o defesa-justiça marca um gol, ele quase deu uma assistência ao contrário. É meio apavorado às vezes ainda, mas vai ganhar calma com o tempo, e acho que é uma coisa que virá naturalmente. Um jogador que não teve nem base, isso atrapalha muito.